é difícil é difícil eu matei um matei 23 e aí galera do intact tv estão aqui no overwatch de novo defendendo em ranamura e hoje filho eu tô com a de bradouro vocês vão entender porque é de bradouro um aí filho passou que nego nem viu vamos que vamos to aqui de tracer galera ó tem que tomar os cuidados ou é boa mesmo boa mesmo beleza eu achei que recuperar minha life só que o tempo é muito muito curto é uma classe um pouco complicado de jogar porque ela tem muito pouca life você vê que ela tem 150 só que ela tem muita mobilidade então para o cara acertar é difícil é uma classe bem balanceada tá ligado o ripper aqui do meu time lá é doido tem um cara aqui do lado torre de sentinela tá ligado uou e aí eu posso voltar na live uhul e vamos que vamos atacar aqui primeira primeiro objetivo tô curtindo muito overwatch ela é meu deus odeio isso odeio isso odeio tenta pegar uma live vizinho que não tem mais live eu tô só com 62 de vida eu vou tentar passar direto 16 e e aí eu tô com aqui o lúcio tá dando uma live zinha para a galera e sim mano o desavisado ali em cima como é que eu pego ele fala pra mim olha só hein tá aqui ainda filho como que ele me viu não sei mas eu faço de novo ó ó o maluco tá aqui ó desavisado aqui ó e aí beleza a ult dela é interessante também agora não vai dar mais pra ir lá ver o cara não vai dar pra só ataca volta um pouquinho de live a mina vai vai dropar aqui cadê em capturar esse primeiro objetivo aqui olha faz um mais uma pontuação zinha o objetivo a capturado agora filho objetivo eu sei que tem um carinha aqui ainda eu odeio essa classe cindiana tirar os bagulho olé vai teleportar não vai tira esse teleporte dela aqui a classe dela é já tomou tranquilão aqui filho indo pro objetivo o beijo da uma teleportada vou subir aqui em cima subir em cima filho subir em cima que só vai e não deu pra fazer nada aqui ó já tem já tenho aquela torre tizinha lá chata pra caramba filho seis minutinhos pra conseguir fazer o objetivo aqui vamos tentar entrar com tudo vamos tentar entrar com tudo eita joe ixi outou tamo junto tamo junto aqui tio e aí ninguém matou a a ferro mano 4 barra 2 boladão tô com a ult aqui vocês vão ver a ult dela já mandei uma vez muito de flash mano the fastest woman alive só chora olha só eu vou fazer uma trollada aqui tá vendo os caras ali vamos lá 1,2,3 é o quezinho aqui voltou é the fastest woman alive aqui filho não tem nem como agora tem que aproveitar que eu matei a turret nossa já suga esses hs aí mano boa não e agora como é que faz é muito díbre cara é muito díbre eu tô atrás dos caras nem faz nem ideia ó o multi kill aqui ó ó o multi kill ó o multi kill ó o multi kill ó o multi kill filho só vai abate em série meu deus tô voando ih e volta a life que isso eu nem vi como é que eu fui eliminado deve ter botado um nossa passo nem ideia só vai 4 minutinhos ainda pra gente conseguir fazer um negócio aqui essa classe é muito divertida de jogar velho só que como eu falei é um pouco complicado complications complications ih a famosa ult de novo filho vamo lá eu quero aqui agora hein não eu fiz errado é difícil é difícil matei um matei dois três caraca eu matei todo mundo já valeu a pena essa ult aí hein mano meu time tá quase ganhando a gente vai ganhar agora um dois três e acabou e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí da tracer vou trazer mais vídeos de overwatch aí com outras classes vamos ver a jogada da partida como é que foi ah foi justamente aquela que ela juntou todo mundo ali ó eu mandei a ult ajudei a eliminar os dois ou três pelego ela foi e já mandou mais uns pra vala fio até voltar em mim aqui tá ligado e abaixo por bomba eletromagnética gg nice play então é isso aí galera vou ficando por aqui se você curtiu desse vídeo de aquele likezinho pra ajudar aquele favorito compartilhe com seus amigos e é isso valeu acabou o vídeo e aí e aí